O tema da educação financeira vai chegar também às escolas. O governo federal e a Comissão de Valores Mobiliários vão capacitar professores das redes de ensino público e privada para abordar o assunto com os alunos, que serão os futuros consumidores. Na casa desse bancário, desde cedo, a orientação de como cuidar do próprio dinheiro faz parte da educação do filho Arthur, de 12 anos. A nossa educação financeira dada aos filhos foi conforme a nossa experiência de vida, os nossos pais e a gente transmitiu para eles. Mas eu sempre achei necessário realmente estar dentro da escola essa questão da educação financeira. E assim será. Uma parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão de Valores Mobiliários vai permitir a capacitação de 500 mil professores das redes públicas e privadas de ensino nos próximos três anos em todo o país. A ideia é que depois do curso, os professores repassem os ensinamentos sobre finanças para cerca de 25 milhões de estudantes. Para isso, vão contar com materiais de apoio sobre diversos assuntos. Com essa parceria, o MEC vai ser capaz de qualificar os professores e o que a gente precisa é qualificar primeiro os professores para que esses, sim, possam distribuir o conhecimento aos alunos. Começa treinando os professores. Mas o objetivo que eu quero chegar é esse aqui. De dar um conhecimento aos alunos para que eles possam fazer escolhas. Temas como a formação de poupança, consumo consciente, orientação a investimentos. Essa formação, inicialmente, vem atender os anos finais do ensino fundamental, mas ela se expande para o ensino médio e para a educação básica. Os cursos de educação financeira para professores são de graça e quem quiser mais informações pode acessar esse endereço aí que aparece na sua tela.